Olá, tudo bem? Está começando mais um capítulo da série Por Dentro das Olimpíadas de 2016, lembrando que toda quarta e sábado temos um episódio novo. Então não se esqueça de entrar lá na página do Facebook ou no canal do YouTube e conferir os vídeos novos sobre as modalidades. E hoje eu vou falar sobre o tênis de mesa. Com uma raquete, os atletas precisam jogar a bola por cima da rede no campo do adversário, somando pontos quando ele não consegue devolvê-la. O esporte é mundialmente conhecido como ping-pong. As partidas são divididas em games de 11 pontos. No caso de empate em 10x10, vence quem abrir 2 pontos de vantagem. Temos as provas masculina e feminina simples e por equipes. Na simples é melhor de 7x7s. Já na por equipes é melhor de 5x7s com 4 partidas de simples e 1 de duplas. A bola é considerada adentro sempre que toca na superfície da mesa, mesmo que encoste na linha. Em todas as jogadas, o atleta só pode rebater a bola depois que ela encosta na mesa. Portanto, o kick é obrigatório antes de cada ataque, diferentemente do tênis. O atleta marca ponto quando o adversário lança a bola para fora da mesa ou não passa da rede, quando não alcança após a bola ter batido no seu lado, ou quando coloca a mão livre em cima da mesa. O saque no tênis de mesa é alternado a cada 2 pontos, somente quando está 10x10 que alterna a cada ponto. Nas duplas, os jogadores revezam não só no serviço, mas a cada rebatida na bola. A mesa mede 2,74 metros de comprimento, 1,52 de largura e 76 centímetros de altura, e é dividida ao meio por uma rede de 1,83 metros de comprimento e 15,25 centímetros de altura. Temos algumas jogadas interessantes no tênis de mesa. Uma delas é o topspin, e é um movimento de ataque em que o atleta rebate a bola de forma a ganhar velocidade e rotação para cima. Outra é o bloqueio, e é um gesto técnico utilizado para defender uma bola de ataque, aproveitando o efeito ou a velocidade imposta pelo adversário. Temos também o chopp, que é um golpe de cima para baixo com o objetivo de desacelerar a bola e fazê-la quicar o mais baixo possível na mesa. E por que assistir ao tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de 2016? Você vai se surpreender com os reflexos quase sobre-humanos dos atletas. Eles conseguem rebater por vezes golpes a mais de 200 km por hora. Vai perder essa? Sempre no fim de cada episódio nós falamos dos destaques de cada modalidade. Então vamos lá conhecer quem está mandando muito bem no tênis de mesa. Pelo lado masculino, temos o grande favorito, que é o Malong da China. Ele tem 27 anos e é o líder do ranking mundial há 44 meses. Quem pode estragar a festa dele é seu compatriota Zhang Jiki. Ele tem 28 anos e é o atual campeão olímpico e número 4 do mundo. O melhor brasileiro é o Hugo Calderano, de apenas 19 anos. Ele ocupa a posição de número 59 do ranking mundial. Pelo lado feminino, as chinesas também dominam. Jing Ning, de 25 anos, foi prata em Londres e ocupa a posição de número 2 do ranking mundial. A melhor mesa tenista do mundo é a Liu Shuan, de 24 anos. Já entre as brasileiras, a mais bem qualificada é a Caroline Kumahara, de 20 anos. Ela ocupa a posição 106 do ranking mundial. Deixamos aqui mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E sábado tem muito mais. Eu fico por aqui. Até uma próxima.